Viva Malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand Up Comedian e no vídeo de hoje viemos ao Senhor de Matozinhos. Obrigado, já aí vou. O meu carro está em segunda fila. E se já podes apanhar os seguranças, tem mesmo aquele aspecto de segurança que mete respeito. Este daqui veio de Inglaterra, da loja dos M&M's, que foi comprado lá. Só que veio na parte de cima do carro, andou a apanhar a sol, ficou assim, perdeu a cor. Precisa de ajuda aí a alguma coisa? Não precisava. Então, mas quer que eu vá aí dar um jeitinho? Pois, você acabamente está adentro. Ah, mas isto aqui, você sai daqui e parece que está numa sauna. Você ainda come farturas ou já está farto disto? Não, ainda acho que como. Todos os dias tenho que comer meia dúzia, só não consigo fazê-las. Como que a mulher, não é? É sempre o mesmo, mas um gajo ainda vai comendo. Exatamente. RTP? É, da RTP, sim senhor. Vai passar na Praça da Alagria na segunda-feira. Vê a Praça da Alagria? Claro. Então, eu sou de Gordemar, um tempo para o Valentim Loureiro. Ganhou algum micro-ondas do Valentim Loureiro ou nem por isso? Não. Não, mas riu-se. Mas gostava de ter ganho. Isto é bom, dá para levar para casa, porque às vezes eu tenho de sair à pressa e a minha namorada está solta na casa e prendi-a ao sofá. Pertinhos da Sorte. Está a ter muita saída aqui ou não, os Pertinhos da Sorte? Sim, os Pertinhos da Sorte aqui é o tradicional, é a venda dos Pertinhos da Sorte. Antes também já havia a tradição de vender? Foi sempre igual, os Pertinhos é sempre assim. Ah, foi sempre assim? É sempre assim, é isso mesmo. Ah, ok. Vamos ouvir a música. Já estou mais calmo. Tu estás o dia todo a ouvir isto? Sim. E tu ficas sempre calmo? Sim. Tu nunca ficas irritado? Não. Só consegues dizer sim e não? Sim. Ok. E capas de telemóveis, capas de telemóveis. Pode dar jeito. Até porque pode acontecer neste tipo de festas, tu vais e roubas alguém, ficas-lhe com o telemóvel, mas o gajo não tem capa. Tu vens aqui e compras a capa para o telemóvel que acabaste de roubar. É só um euro ou o quê que acontece? Só porque é bonita, toma um euro. Agora é que eu quero ver o que é que me vai sair. Isto é tipo aquela do preço certo, não é? Roda. Homem vem aqui a ajudar. Pumba, cima ali no peixinho. O que é que isto quer dizer? Peixinho quer dizer que é um bonequinho de ali. Dê-me aí uma banana, que agora é que eu vou contendo para casa, com uma banana nova. Muito obrigada. Então é eu e a banana, não a minha, esta. Sabe que era uma veia que se mere a mim. Oh, eu não sabia, agora tenho uma banana na mão. Já viu o que é que me calhou, a minha querida? Olha, gostei muito daquele filme onde participaste, mas os outros têm. Repara, deste lado aqui tens a tendinha reloto-bar vegan, chouriços e alheiras, e aposto que eles passam a estar toda a me fazer manguitos para aquele lado. Estás todo sujo da Zulma, eu sei, parece que estás a ver tipo aqueles 300 para levar o oiço. É fixe, é bom. Já vi. Olha, não vais contra as pessoas, ó minha querida, eu peço imensa desculpa, não dá para trabalhar com pessoas assim, são incompetentes, estão a andar para trás, já é a segunda senhora que me diz isso hoje, mas para o cu, e toda esta gente que está aqui à volta podem ir no próximo dia 17 de junho assistir ao meu espetáculo no Teatro Sala Bandeira, no Estúdio Latino, Negra 2.0, é a continuação do meu espetáculo do ano passado, agora o meu espetáculo está muito novo, já estão a ouvir, a Ticketwine, o Caso Habituais, podem ir ao link que está na descrição. Olá, boa noite, como está? Boa noite. Ninguém me diz boa noite, eu digo boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Está fixe? Está fixe. As pessoas olham, ficam confusas e continuam. E há quem diga que às vezes é difícil fazer exercício dentro das cidades. Por causa do cheiro aos tubos de escape, mas eu tenho de dizer que também não é fácil fazer uma caminhada com cheiros a farturas, cachorros e hambúrgueres, que à quarta dentada te vão dar um AVC. A minha querida ainda come farturas e churros ou não? Como? Todos os dias, um pedacinho. Oh, Cavalheiro, então a sua mulher come farturas todos os dias? É verdade. Resta saber o que é que o Cavalheiro a mete dentro. Só qualidade. Só qualidade, mas já ficou a rir. Eu falei o que é que mete lá dentro e ficou logo a rigolosa, é golosa. Carolina. Oh, Carolina. É, isto é tudo muito agivo, até sentires que vais morrer. Já bebeis de álcool hoje? Um copinho. Foda, caralho. Um copinho, que idade é que tu tens? 14. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! É muito difícil falar com as pessoas que elas não param quietas aqui. Estava só a dar-me uma vestinha? Fica lá! Obrigado, mano! Obrigado! Abençoado, Sérgio! Obrigado! E é assim que eu sei que o futuro deste país está na merda. Olá! 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 Adeus! 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 Não faz conta das pessoas! Adeus! Bom dia! Olá! Olá! Big Brother! Big Brother! Exatamente! E tu... de Chiang Pong? Não sei! Não, mas igual! É, é preciso! Boa sorte! Obrigado! Já comeste cão? Não! Ok! Muito! Ah! Estamos... como assim? Cantão! Como é que tu estás? Está comente! Outra vez, não é? Já nos encontramos, mas foi noutra situação. Aparentemente era o meu técnico no espetáculo que eu fiz em Santo Tirso. Não me lembrava dele! O que é? Estás a gostar? Sim, 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 bastante! Posso? Força, força, força! Parece um manjerico! E aí é de quase o mesmo tamanho também! Adeus! Aqui Roman Reigns! Como é que foi? Não sei! Mas já tinhas o cabelo assim antes de andar? Tudo o que estava aqui já foi para dentro! Foi tipo vómito? Foi! Olha! Quem é eu? Viva o posto! O Pinto da Costa é do meu pai! O Pinto da Costa é do pai? É! Dragão! Dragão! Tapanhã! Tapanhã! Heroísmo! Sim! 24 de Agosto! 24 de Agosto! Boa! Boilhão! Olha! Trinhar! Sim! Lapa! Carro Micheles! Ok! Carro da Musca! Doma! Franco! Sim! Cabalde! Pumba! Visto! E? Setricans! Dalho! Santa Dora! Vai! Parque da Gama! Mais uma! Está do mar! Sim senhora! Pelo Espado! Continua! Parque da Real! Mais forte! Como assim? Ponto com a pelo! Braqueado! Muito bem mano! Obrigado! Para que é isso? Isto é para a RTP! É para a RTP? A RTP é a minha amiga! É uma câmera! É uma câmera! Olha! Toca lá aqui! É uma câmera! É! É uma câmera? É! É! A faixa é muito bonita! Mas pois é! A faixa é muito bonita! É bonita! É muito bonita! É muito bonita! A faixa! Está! A faixa é muito! É feta! É muito bonita! Mas o que é que é bonito? A faixa! É feta! Ah caralho! Está bem! Deixe-me ir embora! Está bem! Obrigado! Obrigada! Então vá! Aliado! Se aumento! Querido logo! Acabei de ver um vídeo teu! Gostei da Bike! Subscrevi! Ativei o sininho! Estou a subscrever deste agora! Só! E há um recomendo ao meu canal! O que é que estás a achar da festa? Está a ser engraçado! Já não o vi há 3 anos! Mas tu há 3 anos tinhas o quê? Para aí 10! Pode não parecer mas eu tinha 15! Estás com 18 agora! Vou fazer! Então estavas com 14! Ok! Justo! Tu a nível de matemática és meio burro! Vou fazer! Olhe olhe olhe! Oi! Mano! Tenta! Tenta! Aaaaaah! Vamo! Mano! O que importa é participar! Agora és tu! Agora és tu! Eu! Pai uns 500 mano! Isto vai ser deprimente para todos nós! Olha! Oh! Esquece! Pega lá! Coisa linda! Fiquei sozinho, repara, ganhei um espaço gigante à minha volta, ninguém quer passar aqui ao pé. Toma, sentiu o voo de morte neste momento. Abacadáver! Estou a estar a chatear, não queres tirar uma foto comigo? Claro que nunca mais podias, vamos tirar uma foto, sim senhora? Obrigada, adoro te ouvir. Obrigado, eles também te adoram. Como é que é isto aqui? Isto é arriscado para andar ou não? Não. É seguro? Ah, bota seguro nisso. Então, nós neste momento estamos aqui com Hugo Suaves. Hugo, tu vais abrir o meu espetáculo no dia 17 de junho no Estúdio Latino de Edsona Bandeira! Eu vou abrir se sobrevivermos a esta merda, pá. O espetáculo é o Negro 2.0, que é um espetáculo de stand-up de humor negro. Eu não estava à espera, sabes, que isto fosse tão... tão viagem, sabes? É, muito boa ideia, Ruma. Não, eu acho que promover espetáculos a andar aqui... Não, olha, 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 para onde é que tu vais? Oh, Lacerda, agarra essa merda como deve ser. Mano, eu truco as duas mãos no microfone. Olha aí, olha aí. Qual é a necessidade desta merda? Olha aí, caralho! Olha aí, então, então, então... Dia 17 de junho, sai da bandeira! Louvão de branco! Hugo Soares e Marco Marques! É o Negro 2.0, como ele estava de... Olha aí, então! É um espetáculo de stand-up de humor negro. Os bilhetes já estão à venda na Ticket Line, o Cais Habituais, o link está na descrição. Podem comprar na FNAC, CTT, eu acho que eu vou conseguir fazer o espetáculo ainda. Ai, meu Deus, quem é que me fez isto? Mano, porquê é que eu estou a idolar, boy? Mano, aquilo parou, aquilo parou, aquilo parou. Está tudo, está tudo, está tudo. Ah, ok. E é isto, por isso, o que é que achas que as pessoas podem esperar de nosso espetáculo? Man, eu não sabia que isto era assim. Não, é para si é muito mais calmo, viste falar. O que vale é que o espetáculo vai ser melhor. Dia 17 de Junho no Teatro Traçada Bandeira no Porto e dia 2 de Julho no Lisboa Comedy Club em Lisboa. Oh, minha querida, diga, o que é que se passa? Posso ir aí dentro falar consigo? Sou muito bom nisto, atenção. É, assim, cadinho, ok. O quê? Sim. Ai, não, como é que é? É a Pnevar, não é? Exatamente. É o que eu sei fazer. Se a minha mãe me disse agora, eu te orgulho. Vou apenas olhar o que eu disse, mas sim. E a minha querida, agora, olhe, veja, ai, posso fazer mais uma? Pode. Esta agora é para mim, tem que ser caprichada. Vai ficar com o rabo aqui. Posso lhe cortar o rabo? Pode. Olha que o seu marido está ali, mulher. Adeus, chateia, corta o rabo. Como é que se chama aqui a Casa de Farturas? Almerinda. Almerinda? Sim, sim. É a homenagem a alguém o nome? É da minha cunhada. Mas é a homenagem à cunhada ou isto é da sua cunhada? Isto é da minha cunhada. Onde é que está a sua cunhada? Está em casa. Oh, eles metem os outros a trabalhar. Então diga à sua cunhada que eu vou comer isto a pensar nela. Estão tudo a respeito, atenção, hein? Ok. Quanto é que eu lhe devo? Nada. Nada. É perto da casa. Ó a minha querida, é que ela não amasse. A filha também, que o namorado não está cá, até eu dou com mais vontade. Ai, que tão louco. Qual é que é a parte chata de um gajo que com esta barba comeu uma fartura? É que o que acontece é isto. Sei que ia sair dali das linhas, não. Mas não saiu das linhas ainda. Saí, mas não fui ali. Mas quando fala das linhas é de quê? Mas deixou a droga, foi isso? Casei-me. Ah, casou-se? Coitada, paz à sua alma, minha querida. O que é complicado aqui é que a malta já a estaciona em todo o lado, olha só. Não há estacionamento, a malta tem de parar a moto onde dá. Eu acho inadmissível fazer isto aos cães. Vem aí, vem parte desta merda toda para libertar os bichos. Avengers, aqui em baixo. Temos mais Avengers aqui. Aliás, dá para ver que tudo isto é muito Avengers. Quem é que se pode esquecer daquele filme em que o Capitão América anda num pônei? É a minha querida que faz os frangos. Eu não, é uma. Também pus-me um jeito para levar com esta do lume, não foi? Não sei, não sei se a comida... A comida é boa aqui? A comida é boa? O pão com o sorriso está bom? O pão é fixe? Não, mano, deixa tarde. Os sorrisos já têm o meu. A malta só a buzinar, pá, um barulho que não se pode. É assim, os putos aprendem desde pequeno a buzinar no trânsito. É aqui que começa o problema no trânsito. É aqui. Eu sou de Lisboa, é a primeira vez que eu cá venho. O que é que tu podes dizer disto? Olha, é logo a malta do... Que venham que isto aqui é uma festa emblemática. Costumas vir cá todos os anos? Claro, eu atrás dos miúdos, que é o normal. Vões aqui, passar um tempinho em família e o Caraças. Então, olha, mano, só posso dizer para te continuares, mano, diverte. Um abraço. Força, grande abraço. E o que fazes de Lisboa não se esqueçam de evitar aqui os seus matosinhos, não? Mas ficas aqui à espera deles? Claro, se forem portistas têm direito a um gelado e um churro. Se forem bem fiquistas ou portugues, leva um cachaço. Então, vamos embora. Sou do Porto desde pequeno, Caraças. Sou do Porto desde pequeno. Ai, não. É uma competição de ver quem é que filma melhor aqui? Oh, acho que é. O que é que tu vais dizer sobre a festa? Bom, a festa de Matosinhos é uma novidade para todos nós. Nós somos universitárias brasileiras. Estamos conhecendo a festa de Matosinhos agora que retornou. É uma festa muito exigida desde o século XVII que acontece. Mas agora existe... Oh, minha querida, deixa-me só dizer-te isto. Não sou quem paga o ordenado, não tens de provar que sabes do que estás a falar. Mas são todas brasileiras, é isso? São. E estão-se a sentir bem recebidas que aí em Portugal? Demais. Demais? Também acho que vai para a tua terra. Estou a brincar, não vais. Mas podes ficar gostado de Portugal? Gosto, gosto. Gostas? Sabes que isto aqui, isto foi muito a cara de construir, esta zona toda aqui à volta. Estes jardins e não sei o quê. Só que foi tudo com ouro brasileiro. Tu não vais aparecer à frente da câmara dela? Não, hoje não. Então não te esqueças quem é que te meteu à frente de uma câmara? Nunca te esqueças. Gosto daqueles ali a ir para o sushi, pá. Estás a pensar em levar, minha querida? Ai, desculpe-me. Não, olha, é essa. Costuma ir à internet. Eu não gosto dessas coisas. Mas olha que encontra-se lá muita coisa jeitosa. Muito. Por favor, às vezes saia-te pagar. Por isso já sabem, malta. Apareçam no Teatro da Cidade da Bandeira, posso-me dia 17 de Junho. Se não, o que me vai acontecer é isto. Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.